Até o fim da tarde deste domingo, o Corpo de Bombeiros trabalhava para controlar as chamas de um incêndio criminoso na BR-458 em Santana do Paraíso. Aí ó, o caso provocou a circulação de... Provocou a circulação de trens temporariamente, isso que eu ia dizer, então ele impediu a circulação, né? É, o Lucas vai explicar isso aqui. Lucas, Lucas, um isqueiro o que que faz? Eu falo, gente, não pode pôr fogo em vegetação, Lucas? O Nico foi mais um incêndio criminoso no Vale do Aço, dessa vez agora, próximo ao aeroporto na cidade de Santana do Paraíso. Policiais viram focos de incêndio durante o patrulhamento. As chamas atingiram fiações, postes, danificou cercas e comprometeu também o fluxo de veículos, carros na rodovia, prejudicando também as pessoas que precisavam passar ali pelo local. Os policiais identificaram o suspeito e a história parece ser inacreditável, Nico. Olha só, segundo os militares, ele estava abaixado e parecia que ateava fogo em outro ponto da área de mata. Com ele foi encontrado um isqueiro, ele assumiu que tinha botado fogo, colocado fogo na área de mata. O trem de passageiros Vitória Minas precisou ser parado por alguns momentos por causa do risco à estrutura. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local. O corpo de bombeiros contou com a ajuda do caminhão Pipa para conter as chamas. O homem foi preso em flagrante e o isqueiro que ele utilizava foi apreendido. Na última sexta-feira, eu gostaria de lembrar que a Gisele falava mesmo também de um outro incêndio criminoso identificado numa região de mata em Coronel Fabriciano. Na ocasião, uma câmera de segurança filmou este incêndio criminoso também registrado na última sexta-feira ainda no Vale do Aço. Volto com você, Nico. É, a gente está repercutindo isso aqui com a sua participação, também com a participação da Gisele, né? Que cobre o Vale do Aço. É daqui pra ali, vai lá, taca fogo no trem lá, achando que vai queimar só esse pedacinho. Olha lá, vegetação seca, vento, morro, afiação aí, ó. Atrapalha tudo, né? Isso é um risco pra vida, viu? Sem contar o que provoca contra animais, né? É. Obrigado, viu, Lucas?